Pobre coração, não sei porquê Não sinto mal a nada, nem quando te vejo Pobre coração, estou sem jeito Pobre coração, pobre coração Não sinto mal a nada, nem quando te vejo Não sinto mal a nada, estou sem jeito Não sinto mal a nada, nem quando te vejo Não sinto mal a nada, não sinto mal a nada É escrape, minha lástima Só pra você, só pra ver você